Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, que delícia! Hoje cai o embargo total de The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen e eu trago pra vocês o primeiro vídeo, né, da série cavalíssima que a gente vai ter aqui no canal. Galera, se preparem que a partir de hoje a gente vai se aprofundar mais e mais em The Witcher trazendo muita coisa que a gente ainda não fez aqui no canal, mostrando todas as novidades, como vocês pegam tudo que há de novo nessa versão, inclusive coisas antigas que nós já fizemos e agora vale a pena refazer testando um por um vendo se nessa versão, né, está funcionando ainda. Então fiquem ligados, tem muito vídeo pronto essa semana e as outras, né, vão estar lotadas de bruxão. Se você gosta, que lugar gostoso pra você ficar, né? Galera, é o seguinte, nesse vídeo, como vocês já viram aí no título, já viram na thumbnail, eu vou estar mostrando pra vocês como é, né, qual é a missão nova que foi adicionada no jogo em homenagem, né, à série The Witcher da Netflix e que como brinde, né, como recompensa nos dá a armadura do Geralt, a espada do Geralt que ele usa na série e tal, é muito legal, tá? Antes de qualquer coisa, pra quem tiver dúvida, né, deixa eu já mostrar um detalhe aqui, ó. Aqui em opções, em jogabilidade, ó, se a gente for até o finalzinho... Ahn, perdão, não é aqui, eu fico perdido, mano. Deixa eu ver se é aqui... Caraca, mano, perdi o bagulho, cadê? Ah, isso aqui fica... Tá. Esquece. O que eu ia mostrar pra vocês não fica disponível aqui, só fica disponível no menu principal. Mas depois eu mostro, eu faço um vídeo separado só por ir pra isso, que eu queria mostrar pra vocês o Dandelion e também os Nilfgaardianos, né, os guardas com o traje novo e tal, mas eu mostro isso em um vídeo separado. Beleza, não tem problema. Bom, a nova missão em questão é o seguinte... Ela fica... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela fica aqui em Velen, tá? Exatamente nesse lugar aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é uma mina, cara, é uma mina. E ela sempre já existia, ela sempre existia, né, no game. Só que agora ela permite que a gente tenha acesso. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu fazer uma marcação aqui. E a gente vai pra... Galera, é outra coisa jogar o game... Jogar o game com a câmera próxima, a 60 frames... Puts, mano. Aliás, eu agradeço demais, cara. Eu agradeço demais vocês que vieram, né, assistir a análise que a gente fez do game. Quem ainda não viu a análise... Mano, o loading... Olha, rapidinho, velho. Nem parece The Witcher, cara. Eu sei que a minha câmera ali talvez esteja atrapalhando um pouquinho vocês, pessoal, mas é o melhor lugar que dá pra deixar ela, tá? Vai, vocês não vão ver uma ou outra coisinha bem besta, mas eu vou falando se for necessário, tá bom? É... Eu agradeço vocês que viram a análise que a gente fez. Pô, teve uma visualização bem legal. Não é o nicho do canal, tal. Então, putz, mano. O número que deu, né, me deixa muito feliz. E olha o maluco ali, velho. Sai daqui, cachorro. Coitado do meu carpeado. Deixa ele aqui em paz, mano. Vambora. Ó, tá ali na frente. O lugar. Ó, tá aqui. Ó, a primeira coisa... Deixa eu colocar de dia, mano. Esse jogo é bonito em qualquer lugar, mas eu gosto do dia dele. É bonito pra caramba. Vamos lá. Ó, nós já estamos aqui. Beleza? E pra estartar, pra estartar a missão, a gente tem que trocar ideia com esse clérigo aqui. Com esse cara. Beleza? Ó, vou mostrar de novo a localização no mapa. Beleza? Aqui em Velen. Exatamente nesse lugar aqui, ó. Beleza? Bora lá. Um sinal. Você, espere! Para trás! Não sou nenhum guerreiro! Socorro! Alguém me ajude! Calma aí. Não costumo matar clérigos em apuros. Clérigo não. Diácono. Tem dois meses que eu saí do seminário. É a minha primeira missão. E... E você não pode matar um diácono na primeira missão dele. Espere. Seus olhos... Essa cor amarela. Essa pupila. Ei! Eu já li sobre isso. Você é um bruxo. Bom... Não sou nenhum gato de rua, nem cobra d'água. Então... Na verdade, a pupila da cobra d'água é redonda e não vertical. Mas... Ah, deixa pra lá. Por favor, ajude-me. Se abrirem o portão, a peste cairá sobre nós. Deixa eu ajudar vocês, que eu sei que... É bom, né? Ter legendinha. Em tempos difíceis, chamam um bruxo, não é? Achei que a sua igreja não gostasse de mutantes como nós. Infelizmente, é um equívoco bem comum entre os religiosos. Meu mentor e eu discutimos bastante. Todos são capazes de fazer o bem neste mundo. Sejam aberrações ou não. Você é mesmo o clérigo do Fogo Eterno? Tudo bem. Mas tem uma pergunta, clérigo. Como um bruxo luta contra a peste? Na verdade, não é a peste. É a fonte dela. Essa mina, a Caverna do Diabo, foi usada por séculos como... Como um refúgio para conter os atormentados e desesperançados. Um abrigo isolado para os aflitos. Acho que você quis dizer um covil para morrer. Não tenho orgulho de admitir. Mas de que outra forma enfrentaríamos a névoa escarlate? Uma pestilência incurável que se espalha com a fúria das chamas. O mais legal de tudo isso, cara, é ver de novo o Sérgio Moreno. O dublador do Garrosh. Mano, praticamente quase que oito anos depois, O jogo lançou em 2015, mas eles gravaram em 2013, 2014, a localização. Cara, basicamente oito anos depois, o cara ainda faz a voz do Garrosh de maneira majestosa. Porque tem dubladores que perdem a maneira, a entonação e tal. O cara está perfeito, mano. Porque tudo isso que a gente está vendo aqui é gravação nova. É coisa recente. O cara gravou agora, tá ligado? Para essa nova missão, né? Mano, é muito bom, cara. Dá para ver que ainda podem colocar o maluco para dublar o Garrosh, ó. Por anos. Eles morreriam do mesmo jeito. E os outros junto com eles. A igreja quis proteger os saudáveis. Hum. O que está feito, está feito. Onde eu entro no seu plano? No fundo da mina tem uma caverna de sal assombrada. Segundo os registros, alguém... No caso, alguma coisa ronda por lá. Um espírito que espalha a peste e sussurra na escuridão. O problema é que um bando de desertores tomou a caverna e exterminou os infectados. Me mandaram aqui para fazer com que eles saiam. Se eles abrirem o portão da mina e descerem até lá no fundo... Então não é só a Catriona que temos que impedir. E o seu aviso para os desertores? Deixa eu adivinhar. Eles não levaram a sério, não é? Quem dera. Eles mataram a comitiva toda. Só eu consegui fugir. Por favor, você tem que ajudar. Eu tenho dinheiro. Alguém tem que dar um jeito. Nos bandidos e nesse espírito maligno. Vamos negociar, né? A julgar pela situação, eu espero que a recompensa seja justa. Bom, contanto que você considere justo o que eu tenho comigo agora... Tá bom. Tudo bem. Parte dessas moedas estão saindo do meu próprio bolso. Mas eu acho que vale a pena. Combinado. Vou ajudar. E você me espere aqui, com o dinheiro na mão. É claro. Considerando a situação, não sei onde mais eu gastaria essas moedas. Ah, leve essa chave. Ela abre o portão da mina. Que o fogo eterno o guie, bruxo. Tá. Haja fogo eterno, então. Até mais. Tá, beleza. Então, vamos lá. Na sombra do fogo eterno. Essa é a missão, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na... Na mina. Então, vocês já viram, né? Tá tendo uma peste muito louca. Os clérigos do fogo eterno prenderam, né? As pessoas que estavam doentes aqui. E... Deu ruim. Deu ruim. Agora, aparentemente, tem algo dentro de uma caverna. Que tá aqui também na mina, né? Que tá espalhando essa peste. E se sair, fedeu. Temos que vir ajudar e resolver o BO. Só que entraram alguns... Pelo que eu entendi aqui, né? Olha lá, ó. Alguns malfeitores e a gente vai lá... Ajudar. Olha a câmera próxima, galera. É da hora, né? Vem. Olha a cabeça! Olha os olhos do filho da puta! Ele é nosso! Vocês nunca aprendem. Beleza. Galera, é o seguinte. Aqui que é o esquema, tá? Antigamente, antes desse conteúdo novo, né? Antes da DLC e tal. Nós não tínhamos acesso a esse lugar. Nós até conseguíamos vir aqui, tá? A gente conseguia, só que não tinha como entrar nesse portão. Ele ficava 100% fechado. Na época, o pessoal do PC usava mods pra conseguir entrar e colocava até o Garrett lá dentro. Dava pra andar e tal. Só que não tinha o que fazer. Não tinha nada. Agora, eles liberaram esse lugar, colocando a missão em questão, né? Então, vamos lá. Ó, um detalhe que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Pessoal, a missão em si, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, ela é bem rápida, tá? Só que essa caverna, ela tem muita coisa pra vocês explorar. O que eu vou pedir pra vocês é o seguinte. Não façam direto a missão. Eu vou fazer pra mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar grande e tal. Mas vocês, quando chegarem aqui, saiam explorando tudo, tá? Saiam explorando tudo. Não vão direto onde... Tá vendo ali em cima no minimapa? O minimapa mostra o lugar certinho onde você tem que ir pra fazer a missão. Não siga ele de início. Siga o caminho contrário, tá? Pra que você possa explorar, pegar algumas coisas que tem aqui, que eu não vou mostrar no vídeo. Porque eu já fiz vídeo separado disso pra trazer no canal. Mas tem bastante coisa legal e é a dica que eu já dou pra vocês, tá? De início, a única coisa que eu vou pegar, eu acho que é uma carta que tem aqui em cima. Olha aí, o bilhete de Reinald. Vamos lá. Meu caro Owl. Até então a gente não sabe quem é Owl. Espero que essa mensagem lhe chegue em segurança. Tome cuidado com o que está espreita na mina. A princípio, eu achei que eram espíritos de algum tipo, mas o comportamento era muito humano. Como um profundo e estranho estupor. Seria uma nova espécie de carne e sal? Aparições? Uma manifestação de sofrimento concentrado? Seja lá o que for, não tentaram me ferir. Ou não conseguiram. Mesmo assim, eu aconselho você a se precaver. Tome cuidado com os perfurados por pregos. Esses parecem ser especialmente perigosos. Fui forçado a matar um deles, que tentou me atacar. Achei que era um carne e sal, mas as vísceras eram evidentemente humanas. Enfim, a maioria dos órgãos estava muito danificada. Sintomas de febre hemorrágica. Não sei dizer como ele ainda está vivo. Suspeito agora que tenha sido algum tipo de possessão. Algo que o deformou. Por algum motivo, acabou partindo. Coletei amostras para os nossos mestres. Será que descobri mesmo uma nova espécie? Mal posso esperar para ouvir a sua opinião. Reinald. PS. Testei a hipótese do mestre Algar em alguns deles. Ele tinha razão. O sal espalhado não tem efeito. Apenas um recinto completo parece mantê-los no lugar. Mas deve ser completo. Sal puro, sem lacunas, para que funcione corretamente. Bom, então a gente encontra aqui uma carta de um tal Reinald. E que sim, a missão vai mostrar quem é esse cara. Vamos lá. Outra carta. Meu caro O. Se estiver lendo isso, significa que encontrou a mensagem que eu escondi perto de Novigrad, como combinamos. Você deve estar se perguntando, quem tinha razão? E vai gostar da resposta. Você. Só vou admitir uma vez, portanto aproveite bastante a ocasião. Enfim, apesar de o contrato ter sido aparentemente fácil, eu deveria ter esperado você chegar. Quantas vezes cometemos esse engano, hein? Pois é, galera. O Reinald é um bruxo. Já deu para perceber, né? Acho que peguei alguma doença. Sim, eu sei. É impossível. Mas não sei como explicar essa febre e a falta de memória. Eu espero que eu tenha uma compreensão fraca para um bruxo. Porque se não for isso, a explicação alternativa é bem mais preocupante. No entanto, se o pior acontecer, preparei alguns bilhetes para você. Marquei cada um com a nossa insígnia. Não tem como perder. Por enquanto, eu farei um experimento com uma poção parecida com o filtro de Petri, mas eu estou sem quelidonia. Com alguma sorte, eu vou achar algumas no mato da Caverna do Diabo, que é o lugar onde a gente está. Caso contrário, eu terei que usar cogumelos de esgoto como substituto. Se tudo der certo, você nem lerá essa carta. Se não for o caso, o que não vai acontecer, eu vou guardar a receita e os ingredientes para você. Só por precaução, claro. Pois você nunca vai ter que ler essa carta. Por favor, socorro! Parece ser um pedido sincero. Mas não dá para saber. Pode ser uma armadilha. Então, como vocês viram, esse Reinald é um bruxo que veio para cá investigar o que estava rolando aqui na caverna. E aparentemente, alguma coisa deu errado. Pessoal, ele fala que dá para a gente encontrar receitas de poções e é verdade. Como eu falei para vocês, se vocês forem direto para a missão, vocês vão perder isso. Então, explorem toda a caverna, porque vocês vão encontrar essa receita. Vocês vão encontrar outras coisinhas legais, mas que eu não vou mostrar aqui. É, olha aí. O maluco era da escola do lobo. Eu vou direto para a missão. Olha a voz falando. Olha. Então, vamos lá. Chegando nesse lugar, olha o maluco aqui infectado já. Então, vamos lá. Se a gente seguir para cá, nós vamos fazer direto a missão, beleza? Se a gente seguir para a esquerda, a gente vai explorar a caverna. Chegando aqui, você que está assistindo esse vídeo, explore a caverna, tá? Como o nosso vídeo não vai ser longo, vamos direto para a missão. E a voz continua nos guiando. Você vai me achar. Venha por aqui e tal. Não aguento mais. Rápido. Ó. Outra carta. Gritei sem parar, mas não deixaram eu sair. Agora eu sei por quê. Morte por toda parte. Cadáveres de sangue escuro, frescos e fétidos. Ar pesado com a praga. O sofrimento concentrado criou a dor pestilenta espectral. Tá ligado? Então, assim. Basicamente, o que criou... Olha lá, ó. Um miasmal vermelho. Esse monstro. O que criou ele foi tanta gente presa em um lugar sofrendo e agonizando. Olha aí. O sofrimento concentrado criou a dor pestilenta espectral. Um miasmal vermelho. Criado da podridão nova e anciã já dentro de mim quando eu entrei na caverna. Sem forças pra lutar. Vou me aprisionar nessa caverna de sal. É a única chance. Não sei quem você vai achar. Então prepare-se pra qualquer coisa. Vem logo. Você é a única esperança. Vem rápido. Vem rápido. Vem rápido. Vem... Essa é mais uma carta do Reinald pra esse tal de Owl, que provavelmente é outro bruxo. Olha lá. Olha aqui, mano. O cara tá vivo. O cara tá vivo. Tá vendo aí? Preso nessas estalactites. Aparentemente tudo de sal. Porque é uma caverna de sal. E saca só, mano. Vocês conhecem esse traje, né? Exatamente, galera. É o traje que o Geralt usa na série Netflix de The Witcher. Inclusive, olha aí. O medalhão. As espadas. São as espadas da série. Tudo, mano. Tudo. Em um bruxo que tá aqui, que veio investigar o lugar e acabou se lascando. Então o que a gente vai fazer aqui? Usar o sinal Ard e libertar o maluco. Não, Ard. Ard. Finalmente. Muito obrigado, bruxo. É o dublador do Wicked Fênix. Tá possuído. Então vamos. Pra derrotar esse cara... Pra derrotar... Nossa. Pra derrotar esse cara, você pode ir enfrentando ele de boa. Funciona. Mas o ideal é você usar o Irden. Prender o maluco. E aí depois usar o Ard. Deixa ele vir. Carrega sinal. Carregou. Oxe. Oxe. Que loucura, mano. Deu um pique de energia aqui, velho. Que louco. Não deu, hein. Vamos lá de novo. Deixa eu vir. Agora sim. Ó, quando ele faz isso, você se afasta. Faço uma armadilha com o Irden. E força é do meu corpo. Olha lá, ó. Faço uma armadilha com o Irden. Ah, nem vai precisar, mano. Já tá matando. Só que ele recupera a vida, cara. Agora. O Ard. Isso, olha lá. Viu? Só que é só depois que ele fala mesmo, cara. Que louco. Ih, eu morri. Eu morri, galera. Porque eu tava sem vida. Olha o que acontece quando você morre. O Miasmao se aposta de você, né? Morreu. O Miasmao aposta. O Miasmao aposta. O Miasmao aposta. O Miasmao. possuiu ele. Olha a vida dele se recuperando, olha. E forte é do meu corpo. Agora o miasmal. Também é de boa, não é difícil, não. Só que ele é na porrada mesmo. Então, vamos lá. O que é isso? Tá quase indo Morre, mano Morreu O Reinaldi morreu há séculos Mas o corpo não se decompôs O Miasmal deve tê-lo mantido Estranho Nunca vi uma armadura assim E o medalhão Uma cabeça de lobo Mais lisa Osman Finalmente mandou alguém Osman É o nome do outro bruxo Se lembraram desse falha amaldiçoado E a você Muito obrigado Não acredito que acabou Teve momentos Em que eu não sabia se era eu mesmo Ou Miasmal Talvez os dois Ou nem os dois Não precisa agradecer Aliás, não foi o Osman que me mandou Mas um clérigo do fogo eterno Quem é você, afinal? Tem um medalhão de lobo Mas é estranho É bem diferente do meu Estranho como? Eu mesmo desenhei e forjei Assim como todos os bruxos de Kaer Morrem Trabalho de primeira Não foi o meu caso Foi o meu mentor que me deu Como todos os bruxos de Kaer Morrem Devia ser diferente na sua época Ai que legal Aliás Quando foi que você chegou aqui? Legal, né? Pegou aí? Foi no ano 970 80 Eu Não me lembro Minhas lembranças estão confusas Fragmentadas Reinaldi Isso foi há mais de 300 anos 300? Não Não Depois de 5 anos Teriam mandado alguém atrás de mim E nós podemos E o próprio Osman Viria mesmo A voz dele é baixa mesmo, tá, pessoal? Então, ele ficou aqui há 300 anos Sinto muito Então, o que a gente já aprendeu aqui? A gente já aprendeu que Esse cara Era um bruxo Da escola do lobo Que também Era residente de Kaer Morrem Porém Uma Kaer Morrem Diferente Da época do Geralt Ele É um cara de 300 anos atrás O corpo dele ficou mantido nesse lugar Por conta da possessão do miasmal E aí ele explica, né? Que o traje que ele tá utilizando É um traje do lobo Que eles utilizavam naquela época, né? Há 300 anos atrás E que o medalhão Foi ele mesmo Que forjou Porque naquela época Era ele quem fazia isso Eu não me lembro agora de cabeça Mas na série Se eu não estiver enganado Era isso, né? Era desse jeito Mas enfim, legal Aí tem aqui mais uma opção Um corpo de bruxo É o ideal para possessões O miasmal aproveitou Que você não era um mero mortal A imunidade de bruxo Fez com que o seu corpo fosse possuído Sem ser destruído Que ironia cruel Tive que concentrar toda a minha força Para impedir a fuga dele Até eu nos prender nessa prisão de sal Antes de mim Ele possuiu quem estava aqui Eles foram corrompidos E deformados Transformados em mortos vivos Selvagens E irracionais Essas vozes tochas Não foi você, foi? Precisa perguntar O miasmal tentou atrair você até aqui E eu estava muito fraco Para notar a sua presença Pelo menos de primeira Por que prenderam você na mina? Como aconteceu? Como você ficou preso com o miasmal? Esses cultistas me contrataram para expulsá-lo Mas assim que viram que eu devia estar possuído Entraram em pânico E me prenderam na hora Os clérigos do fogo eterno Chamado um exorcista Ou até outro bruxo Qualquer coisa E as pobres almas cujos ossos estão na mina Todos esquecidos pela glória do fogo eterno Eu vi O miasmal já tentou se passar por bruxo Como vou saber se você é mesmo o verdadeiro Reinald? Pergunte-me algo que só o reino saberia E podemos ter um fim nisso Você é mesmo da escola do lobo? A sua armadura Ela até é familiar Mas a cor As taxas Essas listras verticais Ele forjava armaduras em Caer Morin Você mesmo? Sem oficina? Então você perdeu uma oportunidade Poderia ter ficado famoso como um grande armeio Ou até mesmo um alfaiate O Osman sempre tinha umas ideias para melhorias E fazia uns esboços O plano era acertarmos tudo juntos em Caer Morin Queria muito acreditar em você Tem como provar? Olhe no meu corpo No bolso esquerdo Os diagramas estão lá São todos seus E é aqui Que a gente consegue os diagramas Da espada E também do traje da série Que na lore Olha lá Ganhamos Olha lá Espada do aço do lobo esquecida Espada de prata do lobo esquecida É o conjunto de nome lobo esquecido E aqui está com bug Na peça dos trajes Nas diagramas dos trajes Não aparece nada Então assim Esse cara Esse Reinald Ele e o amigo dele O Osman Eles estavam confeccionando Essa armadura Que seria para toda escola Olha só Só que como ele morreu Tal Deu no que deu Nós ficamos sem essa armadura Então achei muito legal A maneira com que eles colocaram Conseguiram colocar Essas coisas da série Dentro do jogo Na lore canônica Eu achei isso muito legal Você está livre do espectro Mas parece agitado Preciso saber se posso Lhe proporcionar Alguma paz Enfim Para impedir Que eu me torne Aquilo que caçamos Mas Eu ainda tenho Assuntos pendentes Como um irmão Ajude-me E eu encontrarei A paz Mano O dublador do Ick Também posso queimar Seu corpo numa pira Como a guilda Exige Você prefere Que eu deixe Esse mundo Com dor E arrependimento É o destino Que deseja Para mim Irmão Lobo Você disse Que um clérigo O mandou Traga um dia Para conversar Pela minha paz De espírito Tá Como sempre Em The Witcher A gente tem Uma escolha A fazer Ele está pedindo Para falar Com o clérigo Que está lá fora E aqui nós temos Duas opções Trazer o clérigo Não trazer o clérigo Obviamente Cada uma delas Dá um final diferente Vou tentar mostrar As duas Não sei Vamos lá Primeiro Eu vou trazer O clérigo Beleza? Que seja Mas só algumas palavras Nada mais Seu tom É compreensível Mas Sem motivos Não quero causar Mal Mesmo que quisesse Você estaria aí Para protegê-lo Certo? Tudo bem Vou trazer o clérigo Eu não entendo Como deixaram Isso acontecer Todos esses corpos Tanto sangue Eu Eu não fazia ideia Reinaldi Eu soube do horror Que você passou Pensei que eu Talvez pudesse ajudar Mas como Compensar Uma tragédia Dessas Um Humilde Diácono Como eu Diácono Ou hierarca Não importa O fogo eterno Só aceita Dois tipos De pessoas Criminosos E hipócritas O Reinaldi Tem razão O rapaz É inocente Nem todos Os clérigos São perversos E é verdade Esse garoto Não é perverso Isso me parece Ser uma generalização Você acha Que para cada Clérigo maligno Tem um bruxo Sem sentimentos Já viu Algum bruxo Aprisionar Doentes morados De que lado Você está Afinal Como diz o prior Ah Que droga Acreditei em todas As palavras Que falaram A vida inteira Mas Agora Sabendo dessa Maldade A igreja Deve proteger Os fracos Trazer esperança Mas Depois do que Eu vi aqui O que eu faço Para onde eu vou O que eu faço Para onde eu vou Então é Tudo você É você Que é a vítima Você não precisa De igreja Para fazer o bem Clérigo Mano Está dando B.O.A. De novo Eita caramba Peraí pessoal Peraí 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 Está dando Uns piques De energia Nervoso Aqui Mas vamos lá Você não precisa De igreja Para fazer o bem Clérigo Crimes assim São imperdoáveis Bom Vamos colocar Você não precisa Da igreja Para fazer o bem Você não precisa De uma igreja Para fazer o bem Pode fazer Por conta própria É Sim Você tem razão Então Bruxo Ah Bruxos Não vou voltar Para Novegrade Ficarei aqui E farei desse lugar Um refúgio Para os aflitos Que faça jus Ao seu nome Entrei no seminário Para servir ao povo E não A igreja Tudo mentira Mentira barata Para se safar As pessoas não mutam Jamais Reinaud Calma Merda Tanta catarse Para achar a porra Da paz interior Já devia saber Que isso ia acontecer Viveu como bruxo Morreu como bruxo Partiu como um espírito Vingativo É melhor queimar os corpos E ir embora daqui Essa é uma escolha Tá E se Eu tivesse escolhido Outra coisa Vamos ver E se eu não trouxesse O garoto O que que rola Né É legal poder mostrar Tudo para vocês Beleza Ele vai trocar ideia E agora Ele vai pedir E eu não vou trazer o garoto Não vou arriscar A vida do rapaz Você está aqui Há muito tempo Com o mias mal E com os seus Próprios pensamentos Sacrifiquei tudo Para salvar os outros E agora você acha Que eu vou abandonar Minhas convicções Por uma porra De um clérigo E você acha Que após séculos De tormento Algumas palavras Com uma porra De um clérigo Vão trazer paz Então Pode queimar O meu corpo Rápido E precisa trazer A sua preciosa Pira Sinto muito Que tenha que acabar Assim Acabe logo Com isso É o garoto Não morre Caso resolvido A mina está segura Ah Louvado seja O fogo eterno Um alívio Eu posso perguntar O que você encontrou? Marcas de arranhões Nas pedras Corpos Que morreram Em agonia Um mias mal vermelho Gerado a partir Do sofrimento coletivo Os clérigos Trancaram os infectados Na mina Condenando todos A uma morte cruel Não Você não deve ter entendido Alguma coisa Meus irmãos Jamais abandonariam Os ensinamentos Eles estavam Tentando ajudar Eles tentaram Mas desistiram Contrataram um bruxo Depois fecharam A mina de novo Com ele E o resto dentro Bem Você tem minha gratidão Apesar de eu achar Que a magia negra Na caverna Distorceu os seus sentidos O fogo eterno Ilumina o nosso caminho Odeio ter que falar O óbvio Mas a natureza Do fogo É destruir A luz É só um efeito Colateral Boa Quanto aos corpos Deve ter outra explicação Com certeza A igreja vai descobrir O que realmente aconteceu Tome a sua recompensa Muito obrigado Adeus Clérigo Beleza Se eu encontrar Os bilhetes do Osmond Os que o Reinaldi Mencionou Talvez eu possa Comentar A pergunta dele Vale a pena Mano Tá Olha aí Diagramas do equipamento Da escola do lobo Esquecido Galera É o seguinte Os diagramas Que nós pegamos Agora Se a gente olhar aqui Criação de Itens Tá vendo lá Nós já temos A armadura do lobo Esquecida A bota do lobo Esquecida As calças do lobo Esquecida E a espada Também Tanto de prata Quanto de aço Tá vendo aí Só que Vocês se lembram Que o Osmond Que era parceiro Amigo O outro bruxo Ele tava melhorando A armadura E é aqui Que entra A armadura Da segunda temporada Porque essa armadura Que vocês estão vendo Aqui é da primeira temporada Pra gente Completar Essa missão A gente precisa Pegar os diagramas Da armadura Da segunda temporada E é lá Em Kaer Morhen Que a gente faz isso E completa a missão Tá Então vamos pra lá Vou mostrar Pra vocês Vamos carpear Ó Pro vídeo Pro vídeo Não ficar Extenso Eu vou dar um corte Aqui rapidinho Beleza A gente tá aqui Em Kaer Morhen Já E eu vou É só seguir Pessoal O que tá mostrando O mapinha lá em cima O minimapa Tá ligado E eu mesmo Não sigo Tá ligado Vamos lá Essa música Mano Pelo amor De Deus Essa música É maravilhosa Você tá louco Pronto Aqui a gente tem O bilhete do Osmo E mais um bilhete Do Vezemir Vamos dar uma olhada O bilhete do Osmo Amigo do Reinald Que tava ajudando A fazer a armadura Ó Um avanço tecnológico A armadura experimental Na qual Reinald Está trabalhando Mostrou-se Inegavelmente Mais durável Do que o equipamento Padrão da Escola do Lobo Inicialmente Pensamos que seria Impossível melhorar O projeto Sem adicionar Peso excessivo Mas os últimos testes Mostraram que era Uma questão De usar os materiais certos Estou viajando Pra Novigrad Em breve Pra me encontrar Com ele Temos muito a discutir E novas modificações A testar Esbocei abaixo Todos os detalhes Quando eu voltar Vou adicionar Os diagramas Do Reinald As minhas próprias ideias Aqui Pro esboço Final Agora a gente tem Que ler A carta As anotações Do Vezemir Então a gente Vem aqui Em inventário Tá aqui ó Carta do Vezemir Bilhete do Vezemir Essas ideias Para melhoria Dos equipamentos São inúteis Olha o Vezemir Estragando tudo Uma pena Realmente Segundo crônicas Do fim do século X Osmund Sofreu Uma grave Lesão Na cabeça E ele nunca Chegou A Novigrad Quando recobrou A consciência O curandeiro Da escola Confirmou Que os danos Eram permanentes Ou seja Já era O Osmund Perdeu Já era Ele perdeu Totalmente A capacidade De falar E até De se comunicar Da maneira Mais simples Com o Reynold E os diagramas Da armadura Ainda desaparecido Eu vou deixar Essas anotações Aqui só Para valor histórico Mesmo Porque é o único Que resta Então quando O Osmund Saiu Para ir atrás Do Reynold Enfim Ele teve Uma lesão Na cabeça E perdeu Suas funções Todas E aí O conhecimento Ficou perdido Até agora Parece que os Diagramas Do Reynold São a peça Que falta Para os bilhetes Que achei Em Caer Morrem Agora tenho Necessário Para fazer Aquela armadura Aê Agora O que que acontece Deixa eu mostrar Para vocês Agora Nós temos A armadura Do Lobo Esquecida Na versão Grão Mestre Que é nada mais Nada menos Que é a armadura Da série Né Da segunda temporada Fora isso Nós temos ainda A armadura Do Lobo Obra Prima Porque quando Para fazer A armadura Do Lobo Grão Mestre A gente precisa Da armadura Esquecida Na versão Obra Prima Então a gente tem que Farmar A armadura Esquecida Depois farmar A obra prima E depois fazer A do Grão Mestre Você quer saber Como que fica Como fazer Quais os ingredientes O processo Tudo Não só Para o traje Mas também Para as espadas Grão Mestre E espadas Obra Prima Fica ligado Aqui no canal Que eu já tenho Isso prontinho Para postar Para vocês Beleza Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Tchau Espero que vocês Tenham gostado Do conteúdo Comentem aqui Se vocês estão Curtindo The Witcher No canal Novamente Está sendo maravilhoso Poder fazer isso Para vocês Um beijo Sucesso Até a próxima Bruxa Iada É nóis E é nóis Tchau E é nóis Tchau E é nóis